Desafio do Sertão, pelo Loutinho Mário Ô seu Mário, faz favor, ô seu Mário, faz favor Escuta o que eu vou contar, escuta o que eu vou contar Quero que o senhor me diga, quero que o senhor me diga Quanto sei que tem no mar, quanto sei que tem no mar Quanto sei que tem no mar, quanto sei que tem no mar Só Deus poderá saber, sair do fundo do mar Para ele contar, e depois minha dona para ele almoçar Eu me chamo nosso velho, eu me chamo nosso velho No peito trago a medalha, no peito trago a medalha Procedo de gente boa, procedo de gente boa E não procedo de canalha, não procedo de canalha Não procedo de canalha, isso agora tu vai ver Eu te dou a cabeçada que tu hoje vai morrer Se venda comigo, mano, se tu mesmo eu não vai ver Aguenta, nego Um conselho eu vou te dar Um conselho eu vou te dar Você não se venda comigo Você não se venda comigo Eu te trocar o bucetal E você é a caixa do machismo Você é a caixa do machismo Lá em cima daquele morro Lá em cima daquele morro Tem um pé de garrafilho Já te botei a cangaia Falta agora o rabicho Falta agora o rabicho Se eu te botar o rabicho Você pula como um burro bravo Sai daqui, pata, troca Sai daqui, pata, troca Vai te lavar na maré Vai te lavar na maré E outra melhor do que tu E outra melhor do que tu Eu tô com a ponta no pé Eu tô com a ponta no pé Aguenta, compadre Tô com a ponta no pé Agora você vai seimar Eu nunca vi, nego velho Fazer prosa no cantar Fazer prosa no cantar É prosa que eu vou contar Isso não é prosa que eu vou contar É um negócio até muito sério É um negócio até muito sério Que houve respeitador Que houve respeitador E que tem muito critério E que tem muito critério